Bola, diretor! Coloca o computador pra processar, a gente vai sortear o que primeiro? Murilo Ruf, então, um par de ingressos para o show de hoje à noite, valendo! Boa! Quem será que vai levar? Atenção, você... Bom, a Ileni da Silva Casemiro, lá do Colínios. Ô, Ileni, o pessoal hoje não recebeu uma mensagem, inclusive, do senhor. Isso, a Ileni é o seguinte, fica tranquila, que a gente vai entrar em contato agora, a gente vai enviar o link pra você, você vai clicar no link, pronto, é um link exclusivo que a gente tá mandando aí, pro seu smartphone, tá bom? Fica tranquila, o link vai chegar no seu smartphone, você vai clicar e pronto, já entrou na nossa lista. Ileni, então, ó, clicou nesse link aí que ele vai te mandar, não é vírus, tá bom? É o seu passaporte, o seu nome vai estar lá na área lá, os especiais VIPs, e você vai entrar pra curtir o showzão, você e mais uma pessoa que você for levar, tá bom? Aí, Ileni, do Colínios... Vive por sua conta, é pista, mas tudo bem, tá? É pista? É. Não. Desculpa, eu pensei, eu vou no pista também, eu vou no povão. Vamos tá lá. Eu sou do povo, eu sou do povo. Tem essa cara assim, mas eu sou do povo. Eu vou tá lá.